Já notei que meus amigos estão querendo conquistar Quem eu mais amo na vida só pra me fazer chorar Tenho medo de perder minha florzinha encantada Minha vida, meu amor, minha doce namorada Já notei que meus amigos estão querendo conquistar Quem eu mais amo na vida só pra me fazer chorar Tenho medo de perder minha florzinha encantada Minha vida, meu amor, minha doce namorada Vem, vem, meu anjo, minha prendinha dourada Já estou ficando louco de ciúme do meu bem Uma linda namorada como eu ninguém não tem Ela é a minha vida e eu sem ela não sou nada Ela é o meu encanto, minha rosa perfumada Já estou ficando louco de ciúme do meu bem Uma linda namorada como eu ninguém não tem Ela é a minha vida e eu sem ela não sou nada Ela é o meu encanto, minha rosa perfumada Vem, meu amor, minha doce namorada Vem, meu amor, minha doce namorada